Você gostaria de dobrar o faturamento do seu restaurante? Olá, eu sou o Matheus Lessa, empreendedor, criador do treinamento Cardápio Vendedor e agora eu vou te passar uma técnica poderosa que vai aumentar suas vendas. Mas antes, clique no botão abaixo e garanta agora a sua vaga no treinamento Cardápio Vendedor. Mas vamos à dica? O cardápio é bem mais que uma lista de pratos a serem vendidos ou servidos no seu restaurante. Nessa aula, focaremos em potencializar os seus conhecimentos na criação ou conexão do seu restaurante com o seu público-alvo. Vamos às características de sucesso do cardápio Vendedor. Planejamento. Planejamento é a base do empreendimento e um dos mecanismos responsáveis pelo sucesso de um investimento. É fundamental o foco numa pesquisa de mercado e um estudo de viabilidade. Faça um planejamento detalhado do seu negócio. Nessa primeira parte dessa aula, eu quero te dizer que antes de você pensar no seu cardápio, você deve ter muito bem estruturado um planejamento para o seu negócio. E um estudo de viabilidade focado em mercado, nicho, em público-alvo, você realmente saber se o seu produto, existe demanda para o seu produto naquela região que você pretende começar o seu negócio. Se você já tiver, melhor ainda, porque fica mais fácil para você trabalhar e demandar atenção a nível de crescer e alavancar os seus resultados. O foco principal nessa parte de planejamento é você focar em ser original. Por isso, o fator decisivo será sempre esse, você ser um diferencial no seu mercado, dentro de bares, dentro de restaurantes, dentro de pizzaria. Eu trouxe um exemplo agora, vocês vão ver, um produto que eu elaborei, eu trouxe ele para o meu negócio para poder dar uma característica diferente dentro do cenário de bares e restaurantes da minha cidade. Não existia nada como um chope submarino. Talvez você conheça, talvez não. Então dá uma olhadinha nesse vídeo para você entender melhor do que a gente está falando. Então é isso, inovação, trazer um diferencial é você pegar coisas que não existem na sua cidade ou existem em outros lugares e trazer, elaborar isso, moldar isso da sua maneira e dar um ar de inovação para o seu negócio. Você está vendo que isso serve não só para pratos, mas também para drinks, para bebidas, um chope, como é uma bebida normal, tradicional. Eu consegui agregar valor nele ali e transformei ele em um carro-chefe dentro do meu negócio. Em cozinha, menos é mais. Essa é uma frase que Henrique Fogassa fala muito no Masterchef. Se você acompanha o Masterchef, você vê ele sempre falando isso. Em cardápio é a mesma coisa. Sempre que você for focar em receitas no seu cardápio, lembre-se dessa frase. Tenha muito cuidado com pratos autônomos. O que são pratos autônomos? São aqueles pratos que você, que ele é sozinho, ele não tem ingredientes que se combine com outros pratos ou com outras entradas ou com sobremesas da sua casa. Geralmente, pratos assim são pratos problemas de você administrar no seu negócio. Você vai ver mais à frente na engenharia do cardápio como isso funciona, como é que os pratos problema, eles acabam prejudicando o rendimento do seu cardápio. Nada vai sobrecarregar mais a sua cozinha do que pratos complexos e que exijam muito tempo e atenção da sua equipe. Exceto se o seu restaurante tiver um perfil extremamente sofisticado e esse seja realmente o seu diferencial a nível de mercado. Então, o que eu quero te dizer com a parte de menos é mais? Se você tiver que colocar um cardápio onde você quer oferecer vários itens, porque você estudou isso, crie cardápios especiais. Mantenha um cardápio fixo na sua casa e crie cardápios separados, como aqui eu coloquei o exemplo, como o dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, ou algum menu degustação em uma data específica que você queira fazer. Mas enxute o seu cardápio, deixa ele enxuto, para que tenha as informações objetivas para o seu cliente, beleza? Criatividade. Muita criatividade na hora de montar o cardápio. Isso é importante, por quê? Eu estou dando um exemplo aqui no meu restaurante em relação a camarão. Eu consigo utilizar a proteína só, no caso aqui o camarão. Eu consigo fazer a batata suíça, ou batata roxi, como é também conhecida. Consigo fazer o escondidinho de camarão no meu restaurante. Consigo fazer o bolinho de camarão e o caldo de camarão com uma única proteína. E isso é uma sacada gigante de negócio. Você deve buscar pratos assim no seu restaurante. Pratos que tenham combinações entre si, que eles conversem entre si, para você poder ter mais autonomia no seu estoque, beleza? Por onde começar? Qual o seu modelo de negócio? É um bar? É um restaurante? É uma pizzaria? É uma lanchonete? Cada um possui o seu próprio core business, ou seja, a sua própria identidade. E depender da sua identidade é que você deve começar a focar em qual ordem você vai vender ou distribuir isso no seu cardápio. A lógica é você se colocar sempre no lugar do seu cliente. Quando o seu cliente chega na sua casa, o que você quer oferecer primeiro para ele? Uma entrada? Ou vai logo no prato principal? Vai para a sobremesa? Existe sim uma ordem, que é entrada, prato principal, sobremesa, depois vem a parte de cervejas, bebidas, enfim. Existe essa ordem que é padrão, mas cada casa é um caso, cada negócio é um negócio, e isso depende muito do perfil da sua casa. Eu coloquei uma nota aqui, a depender do perfil e modelo da casa, pode-se criar um cardápio à parte só para bebidas, como é o caso de uma carta de vinhos, por exemplo. Também poderia ser criado um cardápio só para sobremesas, isso para você poder ter um cardápio enxuto. Então, para começar o seu cardápio, foque em ter um cardápio enxuto no seu negócio. Diagramação. Fique muito atento à leitura e percepção da fonte escolhida para o seu cardápio. O importante é criar uma sintonia ideal entre o conceito da sua casa, a identidade do cardápio e a sua conexão com o público-alvo. Ou seja, o seu cardápio deve manter o conceito, se sua casa tem um estilo mais rústico, então o seu cardápio deve manter essa identidade, assim como o público que você escolheu para dentro do seu negócio, ele deve se identificar com o seu cardápio. Eu coloquei uma nota aqui, fonte simples e de fácil leitura, isso também é muito importante para facilitar você ter um cardápio organizado. Nota, é importante usar a identificação de códigos numéricos para cada um dos seus pratos. Eu coloquei aqui o exemplo, código 247 para o bolinho de carne seca. Por quê? Porque digamos que esse nome não fosse bolinho de carne seca, fosse um nome mais difícil de se pronunciar. Para não trazer um constrangimento para o seu cliente, para não deixar ele com vergonha para pedir aquele prato, o bacana é que você tem um código, porque ele pode chegar muito bem para o garçom e dizer, ó, eu quero o prato 247. Facilita para o garçom, facilita para o seu cliente e facilita para você, porque você vai estar vendendo o seu produto. Outra dica que eu quero te dizer é o seguinte, divida os seus pratos dentro do seu cardápio, grupos, está vendo aqui? Então, os grupos da carne, grupos de salada, grupos de entrada, é bacana porque facilita para o seu cliente enxergar melhor isso dentro do seu cardápio, beleza? Voltando ainda à parte de característica, terceira dica que eu quero te dar, os mais pedidos, ou os campeões de venda, ou as sugestões da casa, sugestões do chefe. Essa técnica foca em evidenciar os pratos que você tem, maior fluxo de venda na sua casa e também os que você tem mais margem de lucro. Então, o principal objetivo é, através da engenharia do cardápio, verificar os seus pratos estrela, ou seja, os seus pratos que são realmente campeões de venda e criar estratégia que atraia os seus clientes. Essa parte de estrelas, burro de carga, desafios, você vai entender muito mais aplicando a engenharia do cardápio no seu negócio. Vamos a alguns resultados que você pode aplicar imediato para você poder aumentar esse poder de escolha dentro do seu restaurante. Primeiro ponto, você sugerindo o seu cardápio, quais são os seus pratos campeões de venda, como funciona isso, como é que você tem, como indicar isso para os seus clientes. Pocaria, cara. Deixa eu só mudar aqui. Então, sugestão, você pode sugerir isso no seu cardápio. Você pode chegar e dizer, ó, esses aqui são os meus pratos campeões. A gente está aqui, ó, dizendo, ó, uma promoção de inverno, né, um inverno bem quentinho, com sugestão do chefe. Você pode colocar isso com um cartão, né, clipar um cartão de visita ali no seu cardápio, pode colocar um panfleto. Você pode realmente criar esse espaço dentro do seu cardápio e colocar lá os mais pedidos, campeões de venda. Isso é bacana, aumenta, né, o poder de escolha. Você vai entender mais sobre isso também com a parte de gatilhos mentais. Os gatilhos mentais no seu cardápio e também, né, no seu restaurante. Você pode também sugerir os pratos através de expositores de mesa. Você pode indicar sobremesas, sucos, eu faço isso no meu negócio, me dá muito resultado. Porque o cliente acaba que ele esquece, o seu próprio atendente, o seu garçom também pode esquecer. E uma indicação como essa de um expositor de mesa ajuda. Metas e bonificações. Você também pode criar metas e bonificações para os seus atendentes, para os seus garçons, né, focados em prato. Onde a cada vez que ele vender X prato, eles ganham alguma bonificação, ganham alguma meta. Ou ganham o próprio prato para poder consumir ou levar para casa, enfim. São estratégias que você pode criar para poder aumentar, né, esses pratos pedidos. Esses pratos que você tem mais lucro dentro do seu restaurante. E por fim, eu quero deixar aqui também que algumas cafeterias, principalmente, usam isso aqui. São aqueles quadros de parede, paredes pintadas, onde você escreve ali sugestões do chefe. Ou aqueles quadros que são colocados mesmo na frente do restaurante, dizendo a sugestão do dia, prato do dia. É bacana para você aumentar o seu poder de venda dentro do seu restaurante. Quarta dica é sobre preço. Existem técnicas que vão te ajudar a manter o foco nos pratos, bebidas e serviços, e não nos preços que você cobra por eles. Vamos a elas? Primeira dica, não utilizar R-cifrão no seu cardápio. Por quê? Porque você acaba trazendo muito mais o foco para os preços do que para os pratos. Então, primeira dica é, elimine o R-cifrão do seu cardápio. Faça com que os clientes percebam muito mais os pratos do que os seus preços. Outra dica, não faça alterações de preço a caneta ou com fita. Não cole uma fita sobre o preço, que é capaz muito bem do seu cliente até arrancar essa fita aqui para saber quanto é que você cobrava antes por esse filé de salmão. Então, se você tiver que alterar, altere a página, mude o layout, mas não faça isso porque é muito ruim a nível de venda. Outra dica, utilize valores fracionados ou inteiros, mas sem vírgula. Exemplo, eu coloquei aqui 28, 70, 37, 85, 53 e 47. É bacana que você não use 99 ou 28 e 90. Use 70, 85. De preferência, termine com números ímpares, tá? 5, 7, 3. Porque pesquisas indicam que o cliente inclina a escolher quando ele termina mais em números ímpares. Ou, se você não tiver que colocar fracionado, coloque só o número inteiro, mesmo sem vírgula, né? E isso também depois de uma descrição do prato. Colocou a descrição do prato, coloque lá no final da descrição o valor. Não puxe assim umas flechinhas e coloque lá no canto, porque acaba que o cliente fica olhando muito mais para o preço do que realmente para o seu produto, beleza? Uma dica bacana que eu quero deixar como uma dica extra aqui é você evidenciar alguns pratos como novos. Então, coloque ali uma observaçãozinha, ó, esse aqui é um prato novo. Então, o cliente vai perguntar, ó, prato novo, quero dar uma olhada, né? Outra dica, você pode também colocar um espaço onde você cola uma fita para você substituir o preço. Então, sempre que você tiver que alterar o preço, você não tem que mudar o layout inteiro para o seu cardápio ou a página. Só muda a fita e você vai estar mudando o preço do seu produto por conta de algum aumento de insumo, algo que tenha acontecido, né, diante de alguma sazonalidade no seu, na sua cidade. Quinta dica, anúncios. Anúncios é bastante normal quando estamos criando, né, ou pensando em reformular o cardápio, buscar parcerias com empresas da região, né, ou da sua própria cidade, a fim de baratear o custo, né, da criação desse cardápio. Eu coloquei aqui um exemplo bem clássico. É meio difícil você entender, né, se é um cardápio ou se é um classificado de jornal, porque você tem tanta informação de carro, chave e tal, e acaba que seu cliente também vai confundir. A minha dica é, tire, elimine, né, anúncios do seu cardápio. O foco do seu cardápio é comunicação entre sua casa e seu cliente a nível de pratos, bebidas, descrições de seus pratos, né, potencializa aquilo que você vende como diferencial, né, esqueça, né, propaganda. Se tiver que fazer propaganda, faça em alguma parede do seu restaurante, algum luminoso que você vai colocar em algum canto, algum expositor, talvez, em mesa, algum jogo americano que você queira fechar uma parceria, mas não dentro do seu cardápio. Mantenha o seu cardápio atualizado e tire alguns itens como você acabou de ver aqui pra você poder aumentar o seu resultado. Então, se você gostou dessa dica e quer participar de um treinamento intensivo, clica no botão abaixo e garanta sua vaga no treinamento cardápio vendedor.